Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A primavera. Está na primavera. O Vovô Pig vai fazer uma casada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal. Olá, Fred. Olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig. Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil. Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem. Vamos lá, então. A caça aos ovos de chocolate do Vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim. A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Vamos lá, vovô. Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Ovo Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, pitinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pintinhos? Piu, 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 piu. Eu sou o pintinho piu, 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 piu. Prego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelhinho. Minha cama é de palha, puro para cima e para baixo. E canto piu, 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 piu. Eu sou um pintinho, piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho, minha cama é de palha Por cima e pra baixo e canto piu, piu, piu